...lustosa, porque ele vai trazer mais informações ao vivo sobre a sétima fase da Operação Calvário. Eu chamo o Daniel aqui no telão, é isso, diretor? Coloca aqui o Daniel pra mim. Olha ele no telão. Pode falar, Daniel. Marília, é o seguinte, a gente tem destaques da situação que colocou essa operação em campo. O despacho do Tribunal de Justiça da Paraíba traz diversos detalhes do Ministério Público do Estado, o que seriam provas dessa organização criminosa. Entre essas provas estariam diálogos gravados por Daniel Gomes, que é o operador da Cruz Vermelha, que atuava aqui na Paraíba na gestão pactuada, uma AOS, organização social, com Ricardo Coutinho. O Daniel teria gravado essas conversas de forma escondida com o ex-governador do Estado da Paraíba. E essas conversas foram colocadas à Polícia Federal e ao Ministério Público porque Daniel Gomes virou um colaborador das investigações. Ele gravou, já pretendendo, em caso, descoberto todo o esquema, ele poderia utilizar em favor dele. O que é que está acontecendo agora? A gente tem alguns trechos do documento do Tribunal de Justiça da Paraíba que mostram justamente essas provas. A gente tem um diálogo, por exemplo, que Ricardo Coutinho começa falando o seguinte, uma bomba. E aí Daniel diz, é, acho que o próximo João, no futuro, nos quatro anos seguintes, é passar o restante que tem para a AOS, não tem, não tem, enfim. A descrição é bem cortada mesmo porque há umas falhas no áudio. E Ricardo diz, é, Daniel diz, a educação foi uma boa sacada. Ricardo confirma, dizendo, é. Daniel diz, e eu acho que na saúde não tem muito jeito também, não. E tentar racionar a rede, Ricardo diz, é que na verdade eu faço o seguinte, eu não deixo, porque tudo que você faz naturalmente, você vai ter uma reação, né? Daniel confirma, claro. Ricardo diz, então eu não deixo os caras respirar, porque quando está, eu já boto outro aqui. Eu vou botando, vou botando, vou botando, e aí o cara esquece aquele que estava para poder se contrapor a que está na frente. E Daniel responde, mas é ininteligível. E aí Ricardo diz, e vai passando as coisas. Daniel confirma, não respira, né? O cara não respira. Ricardo confirma. Esse é um dos diálogos apresentados nesse documento que foi colocado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba em relação à Operação Calvário. Tem outro trecho bastante interessante que diz o seguinte, aí já é o texto do TJ. Ao que consta, durante o, sobretudo, contrato emergencial, Daniel Gomes, que era operador da Cruz Vermelha, teria começado a oferecer diversas vantagens indevidas a agentes públicos, que seriam a corrupção passiva. Há exemplos de viagens e tickets de shows. Ricardo Coutinho haveria recebido transporte motorista no Carnaval do Rio de Janeiro em 2012, bem como hospedagem no hotel Ferradura, em Búzios. Evento narrado em um dos anexos apresentados pelo Ministério Público da Paraíba. É um documento longo, são mais de 200 páginas, em que o Tribunal de Justiça apresenta pontos da denúncia do Ministério Público da Paraíba que justificam as prisões e os mandados de busca e apreensão que já foram executados, não só aqui no Estado, mas também fora da Paraíba. Atualizando a você que está ligando agora e acompanhando a cobertura em relação à Operação Calvário, mais cedo, a Polícia Federal confirmou que 10 mandados de prisão preventiva foram cumpridos até às 11h30 da manhã. Um cumprido no Rio de Janeiro e nove aqui na Paraíba. A gente não tem acesso à sede da Polícia Federal. A Polícia Federal também já destacou que não haverá entrevista coletiva. A gente espera informações oficiais com a assessoria da PF que vai atualizando a gente à medida que vai confirmando o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. Só ressaltando para você, essa Operação Calvário está na sétima fase e essa, consequentemente, é um desdobramento da colaboração do ex-secretário Ivan Buriti, que foi preso, recentemente foi solto, ele que colaborou com a Justiça. Então, são coisas que podem ter colaborado e desencadeado essa nova fase da operação, que atingiu agora o ex-governador Ricardo Coutinho, do PSB, auxiliares, a deputada estadual Estela Bezerra, que teve um mandado de prisão preventiva contra ela. E a gente vai aguardando para saber se essas pessoas, de acordo com a Polícia Federal, realmente já passam por todos os exames que precisam ser feitos aqui, como será o processo de audiência de custódia. A decisão do Tribunal de Justiça já determina, inclusive, para onde esses presos devem ir. A gente pode trazer esses detalhes e essas informações daqui a pouco, Carinha. Obrigada, Daniel Lustosa, que está em frente à sede da Polícia Federal, atualizando a gente e trazendo mais detalhes sobre essa sétima fase da Operação Calvário. Dessa vez, o Daniel Lustosa falou sobre os diálogos entre Ricardo Coutinho e Daniel Gomes, que era o operador da Cruz Vermelha. E aí, claramente, nesses diálogos, dá para perceber, inclusive, as estratégias que eram usadas pelo ex-governador Ricardo Coutinho, para que um assunto, quando começasse a criar polêmica, ele já entrava com outro assunto e para despistar o assunto anterior. Ele se referia a isso sobre as organizações sociais que passaram a atuar na educação. Aí, logo em seguida, ele anunciou as escolas em tempo integral. Logo na sequência, ele anunciou o concurso público para a educação, porque um assunto acabava camuflando o assunto anterior. E aí, ele diz para o Daniel, nesse momento, que essa é a estratégia para abafar a história. A estratégia que ele usava, né, para despistar os holofotes para o que estava acontecendo dentro da gestão do governo estadual. Outro detalhe aí que chama muita atenção nesse documento, e que o Daniel falou também sobre a prisão do Ivan Buriti. Ele que ficou preso, aproximadamente, mais de dois meses preso. E a delação, ele só foi solto porque ele fez a delação. E o Ivan Buriti, a delação dele, foi chamada de delação do fim do mundo. E agora, a sétima fase da Operação Calvário, foi chamada de juízo final. Talvez não seja a tua, né? Agora eu vou chamar a Pauliana Sorrentino, porque ela vai trazer também mais informações ao vivo sobre a Operação Calvário. Bora ver o que a Pauliana está trazendo para a gente agora.